Fala meus amigos, aí ó, temos aqui uma lavação aqui na rampa, pra lavar o caminhão, as rodas, lavação aqui do ladinho da empresa, a empresa tá lá, o pote tá lá e a lavação aqui do ladinho, aí eu bati um produto aqui agora, agora eu vou bater uma água pra tirar essa coisa, não vai ser fácil isso aqui, tem que largar puro mesmo, pra sair, e amanhã cedo o pulidor vai vir pra pulir as rodas aqui, aí eu vou pegar e lixar essas rodas aqui pro teteu pintar amanhã, passar uma lixa com a roquete, pra deixar zero o bagulho. Se eu limpar a cara, eu tô louco pra dar uma cagada, meu Deus do céu, você tá doido. Passar água ali pra tirar o produto, tem que passar umas três vezes, se você tem aquelas rodas de alumínio lá, é passar um puro, um alumínio puro pra limpar bem, deixar elas bem limpinhas, o cara amanhã é só lixo aí, mete ficha no pulimento, você tá doido. Ai, 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 o rádio usado, eu tava no cinco ainda, ai, ó, agora chama que tá uma online. Ai, ó, a IMS tem então, Mike Pintura do Paraguai. Ai, que tempo. Ai. misturou esse prato aí com aquele grafite aqui é a primeira mão vamos ver se vai ficar bom o serviço do CT vamos provar vamos ver se vai ficar bom o meu passando pano na graça só o ouro comi agora precisa passar no cubo também aqui? não eu amo você cara, você não faz ideia a merela está fazendo cagada coitado coitado zero da bodega recebeu ele está doido aí ó depois eu acho que vou pegar e vou não sei se eu vou botar umas capinhas novas não sei se eu boto pretinha se eu boto boliviana não sei lá e olha só o jeito que os fãs botam olha o jeito que estava agora dá umas olhadas vamos ficar ficando não sei se você pôs não sei se eu boto não sei se eu boto não sei se eu boto eu boto não sei se ele chude hoje em dia não sei se ele oh vai bloquear Ô Sombra, ô Sombra, cachorro? Ô Tobi, como é que é teu nome? Nossa, eu sei que onde eu vou ele vai junto, cê tá doido, também ó, esse aqui nem tá velhinho, aí ó, vamos ver se ele vem, hein, vamos ver ele lá, tu vai fazer eu mentir? Olha aí, já deu outra cara nas rodinhas práticas, eu com as minhas capinhas aqui tava tudo, tudo zoada, descascada, quebrada, olha o que eu falei, ó, e aí eu peguei e pintei de pretinho, tinha um spray aqui, um restinho, aí pintei de pretinho, né, já deu outra cara no carro, Aí, cê tá doido, velho A gente respingou o produto lá da lavação do tente, ó cara, da roda, olha só, só me respingadinho lá, manchou tudo Cê tá doido Cê tá doido, né? Cê tá doido, né? Cê tá doido, né? Cê tirou uma foto do antes e do depois? Cê tá doido, né? Cê tá doido, velho Vai ficar tesão o carro agora Vai ficar de patrão, de magnata Agora a mágica acontece, né? Agora que acontece a mágica Eita doido Tá roda de patrão agora Não, eu tô Tô apaixonado nesses rodinhas práticas Mas ficou top Muita gente falou lá, pinta de preto, pinta de preto Sei lá já se foi a época de roda preta Aí Ficou muito top Muito top mesmo Ficou lindo de bonito, velho, irmão Cê tá doido Vai ficar pouco mais, vamos se arrancar pro BH, né? Descarrega segunda-feira e tudo certo É mudado Tchau 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 Tchau